Sim, esse é o novo normal. Não vou romantizar a ideia de que a gente precisava de uma pandemia para criar responsabilidade e entender que a vida é importante. Mas, já que a gente está nessa situação, por que não tornar isso um aprendizado? De certa forma, eu posso dizer que eu aprendi. Aprendi que nosso tempo é muito valioso e que de uma hora para outra isso pode acabar. Mas, esse vídeo está só começando. Bora! Com certeza você já questionou da maneira que vivemos. Pelo menos eu acredito que todo viajante já deve ter questionado, pelo menos uma vez. Seu tempo é como um produto. Você pode vendê-lo, mas ao contrário, não pode comprá-lo de volta. Isso, de certa forma, faz eu refletir. Por que vivemos como vivemos? Por que fazemos o que fazemos? Acredito que fomos programados. Programados para andar em uma direção onde é inadmissível correr riscos. E procurar o máximo possível a garantia de um futuro. Um futuro onde não sabemos se realmente vai existir. Bom, eu escolhi arriscar, fazer e poder refazer. Eu escolhi, de certa forma, um incerto. Já adentramos aqui ao bairro Cacupé. Esse é um percurso que geralmente eu fazia. Pelo menos três vezes na semana. Mas já acabei deixando de fazer. E fazia muito tempo que eu não vinha para cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é onde fica uma feirinha, o pessoal vende artesanato e tudo mais. Chegamos ao destino galera, esse aqui é o ponto final de samba aqui, lugar lindo demais cara. Uns meses atrás eu fiz, eu mostrei um pouco da minha bicicleta e falei o que eu tinha comprado, os equipamentos mais necessários assim, pra estar viajando, algumas adaptações na bicicleta. E agora eu vou fazer uma atualização pra vocês. Então galera, essa é minha nova bicicleta, eu troquei já faz alguns meses e tô curtindo bastante. Ela é uma Specialized Rock Hooper de entrada e eu vou falar alguns ajustes que eu fiz nela. Bom, primeiro eu tive que comprar um bagageiro novo, que a minha outra bike era uma bike 26 e o bagageiro era até 28. Pra cicloviagem a gente sabe que isso aqui não pode faltar. Botei dois portes para a caramanhola e troquei também o guidão dela, botei um guidão borboleta. Esse guidão borboleta aqui foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Eu gostei bastante porque tem três posições de pegada, aqui eu fico um pouco mais ereto na bicicleta, aqui mais agressivo e aqui eu consigo ficar um pouco mais deitado. O que traz um conforto melhor em viagens, grandes distâncias e melhorou bastante minha coluna. Eu tenho desvio na lombar, então depois de um dia pedalando, minhas costas acabavam sofrendo bastante. Eu consegui manter o pezinho, esse pezinho eu comprei muito barato no Roupas para Ciclismo, era uma Black Friday, eu comprei R$40. Enfim galera, isso aqui eu mantive também, um suporte, ele não pega nas pernas, eu acho muito bom, não sei se pelo quadro. E uma das coisas que eu gostei bastante nessa bicicleta é que ela pode dois suportes para a caramanhola e isso está sendo fantástico porque eu não preciso levar água dentro dos alforges, que isso ocupava muito espaço e como esse quadro é um pouco maior, deu para colocar certinho ali os suportes. Então é isso aí pessoal, se você curtiu o vídeo nesse formato, deixe o like, se inscreva aí no canal, estou testando aí novos jeitos de gravar, novos conteúdos. E é isso, estamos juntos, valeu, falou e fui!